E o assunto agora é violência contra os idosos. A quantidade de denúncias tem aumentado em todo o país. Tem muitos vovôs e vovós que sofrem não só com a violência psicológica, como também com os maus tratos. É atrás da leitura que este idoso esconde a dor do abandono. Há cinco meses ele foi deixado pelos filhos neste abrigo para idosos em Aracatuba. E desde então tenta recomeçar a vida todos os dias. O senhor tem dois filhos, né? Como que é? Eles moram longe? Conta pra gente. Eles moram em Brasília. E eu me comunico com eles por telefone de vez em quando. Agora foi cinco anos que sumiram tudo. Aí eu fiquei sozinho. E comecei a ficar meio fraco, não dando pra fazer as coisas, porque a gente mesmo lavava a roupa da gente, a gente mesmo fazia as coisas, limpar a casa, tudo, comida. Então eu preferi vir pra gente. Todo abelidoso, a história deste aposentado também surpreende. Ele foi vítima de negligência no Paraná e depois enviado pra cá. O abelidoso tem que ser bem tratado, porque o que ele fez anterior é muito interessante. É uma coisa muito interessante, porque ele lutou, ele fez, ele arrumou, tudo. Então tem casos terríveis que existem por aí. Assim como eles, uma grande parcela de idosos já sofreu e ainda sofre maus-tratos diariamente. Segundo o Ministério da Justiça e Cidadania, 77% das denúncias recebidas pelo Disque 100 são por negligência, 51% por violência psicológica, 38% são de abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial e 26% por violência física e maus-tratos. O Canal de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos também registrou nos quatro primeiros meses deste ano mais de 12.400 denúncias de violência contra a pessoa idosa. O que comparado ao mesmo período do ano passado, cresceu mais de 20%. Hoje nós temos o Código do Idoso, o Código Penal, para ampará-lo. Então qualquer ação ou omissão com relação à saúde, integridade física ou mental do idoso é considerado crime. Na pele, as marcas do tempo são expressivas. Dificuldades, vitórias, histórias. Cada um desses idosos leva na memória um episódio de dor e sofrimento. Uma recordação que muitos gostariam de esquecer. É o que acontece com este outro idoso. Ele foi assaltado um tempo atrás e agredido pelos bandidos. Por pouco, quase morreu. Morava sozinho. Aí eu estava deitado, quando eu escuto assim, o cara entrou no meu quarto. Que ele me viu, ele assustou. Aí ele pulou em cima de mim. Aí começamos a brigar. Mas ele te machucou, né? Machucou bastante. Aqui ficou preto. Mais de mês. Aqui ele veio ponto. Só neste lar em Aracatuba, dos 50 idosos que estão aqui, pelo menos 10 já sofreram algum tipo de maus tratos. Realidade que precisa mudar o quanto antes. O ideal seria que o idoso pudesse ficar na casa dele bem cuidado. Mas a gente percebe que a cultura nossa é que o idoso depois ele fica mesmo abandonado, ele já não tem mais valor e ele não vai dizer nada. O idoso é uma pessoa que muitas vezes está indefesa com relação ao seu agressor. E como a maioria das vezes é da família, ele sequer quer fazer uma denúncia. Então ele também não tem interesse em procurar a polícia porque, ou fica com dó, porque normalmente é pai, é mãe, é um tio. Por isso os vizinhos têm que detectar essa situação e avisar a polícia para que as providências possam ser tomadas. Então ele também tem que detectar essa situação.